Uma corrida final até o estádio Dr. Jorge Sampaio, no Complexo Esportivo de Pedroso, para a síntese das competições de atletismo. A tarde do último dia do Campeonato Nacional Universitário começou com as corridas de velocidade. Nos 100 metros planos, o Olímpico Arnaldo Abrantes, da Universidade Nova de Lisboa, foi o mais rápido, enquanto Inês Oliveira, da Universidade do Porto, foi a mais rápida entre as mulheres. Na corrida dos 400 metros planos, Marco Ordonho reclamou a vitória para a Academia Militar. Leslie Delgado, da AEFMH, chegou em primeiro lugar com a marca de 61,28 segundos. Na final de 110 metros barreiras, Luís Sá, da Universidade do Porto, ganhou por 44 milésimos de segundo. As corridas de fundo de 1.500 e 3.000 metros foram muito disputadas, com um elevado número de participantes e chegadas ao sprint, por vezes, com diferenças milimétricas. Nos 1.500 metros, depois de consultar o Fotofinish, João Brás, atleta do Isel, sagrou-se campeão com uma vantagem de apenas 3 milésimas de segundo. Sónia Fernandes, do IPP, venceu entre as mulheres. Na prova mais longa do torneio, 3.000 metros, João Lopes, do Instituto Politécnico de Leiria, ganhou com uma margem confortável. Filomena Costa, da AAUM, terminou em primeiro lugar. As finais do Campeonato Nacional Universitário de Atletismo incluíram também lançamento do peso e do dardo nas categorias específicas para homens e mulheres. Filipe Vital e Silva, da Universidade do Porto, lançou o peso a 15 metros e 43 centímetros para alcançar a vitória. Cristina Oliveira, da Universidade Nova de Lisboa, fez a marca de 12 metros e 44 centímetros para subir ao pódio. No lançamento do dardo, Paulo Jardim atirou a 53 metros e 69 centímetros para se tornar campeão. Na competição feminina, Teresa Ribeiro, da Universidade do Porto, fez a marca vitoriosa de 36 metros e 36 centímetros. No salto em altura e no salto com vara, a luta foi reinhida com poucos centímetros a separarem os primeiros lugares do fundo da tabela. Patrick Marques saltou 1,89 metros para garantir o triunfo no salto em altura. Para Ana Costa, do Instituto Politécnico de Viseu, 1,51 metros bastaram para subir ao primeiro lugar. Damião Freitas foi o super-homem de serviço, saltando 3,70 metros com vara. Marta Onofre ficou abaixo do habitual, mas ainda assim venceu o título de campeão universitária. O salto em cumprimento foi das disciplinas com mais participantes. Ganhando centímetros, ensaio após ensaio, foram sendo conhecidos os nomes dos campeões universitários deste ano. Nos homens, João Dias saltou mais longe e garantiu o título para a Associação Académica da Universidade de Aveiro. Tânia Caires saltou 5,33 metros e foi compensada com a medalha de ouro. Na última competição por equipas dos campeonatos nacionais universitários, a corrida de 4 vezes 200 metros animou as bancadas do estádio Dr. Jorge Sampaio, com as claques a puxar pelos seus favoritos. A Universidade do Porto foi a grande vencedora da corrida 4 vezes 200 metros, com ambas as equipas masculina e feminina a serem as mais rápidas a cumprir o trajeto, contribuindo para o primeiro lugar na classificação coletiva.